Senta o dedo no like meu caro navegante, estamos aqui com imagens diretamente do município de Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do seu Nilson e do Piaba. Amanhã é de quinta feira, hoje nove de dezembro de dois mil e vinte e um. A partir de agora a gente vai mostrar a chamada feira da galinha, galinha caipira, galinha de capoeira, de acordo com a sua região. Bom, mas antes tem aqui a chamada feira do ovo, às cinco da matina, pessoal já está a negociar. Deixa eu ver como é que está o preço aqui do ovo. Nosso amigo Zé Carlos está por aqui, bom dia Zé, está de quanto o ovo? Está de oito, oito e onze. Qualquer uma aqui Zé? Qualquer um aí. O telefone de contato Zé Carlos? Nove nove, quarenta e nove, zero, 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 nove. Oitenta e um ao DVD. Isso. Continua tendo ajeitado para quem compra a quantidade. E a imprensa não, é um. Olha aí. O choro é grande aqui. Chorão de final de ano, né? E a pô. Quem quiser comprar pode ligar. Está aqui pessoal. Diz, mei branco. Aqui é para o camarada escolher, né Zé? E a pô. Obrigado aí. A gente vai seguindo com a chamada feira do ovo. Por aqui a gente tem mais ovos. aqui a gente tem o chamado ovo azul, pessoal. Está vendo a negociação nesse momento? Pessoal, está pegado aqui na negociação. aqui adiante a gente tem muito mais ovos. Olha só. Deixa eu ver como é que está o preço aqui, gente. A partir do quanto o ovo, amigo? Bom dia. Doze reais. Bom dia. Tanto faz aqui do branco como do... O caipira é treze. Treze reais ali. É o caipira, né? É. E telefone de contato, amigo? Nove nove, setenta. Vinte e seis, quarenta e nove. Oitenta e um ao dedo dele. É. Para quem compra quantidade? Esse é o prego todo ali já, viu? É o prego batido e a ponta virada, né? É. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, pode ligar e falar com... Neguinho. Obrigado aí, neguinho. A gente vai seguindo na chamada feira do ovo. Aqui a gente tem até o ovo de codor, né? O pessoal está pegado aqui adiante na negociação. Temos muitos ovos aqui, ó. Aqui a gente tem um caminhão carregado de ovos. E aqui adiante está acontecendo a chamada feira da galinha, pessoal. Observe aqui. Pessoal, acaba de chegar com algumas criações. Deixa eu ver como é que está o preço. A partir de quanto aqui, jovem? Bom dia. Vai, irmã. A partir de quanto, senhora? Bom dia. Bom dia. A partir de quanto? Eu estou pedindo cinquenta, mas só estou enjeitando na trinta, viu? Olha, só vou botar a trinta. Só quero a trinta só. E a trinta a senhora não vende? Não vendo, não. Eu só quero vender a... Eu só quero vender a... Eu dou as dez por trezentos e cinquenta, mas só estou botando trezentos só. Vê se está ruim demais. Mas vai aparecer o comprador, se Deus quiser, né? Não, mas já apareceu. É porque eu não quis entregar por trezentos, viu? O preço é que não está... É, não está batendo o que a gente quer vender, né? É da sua criação, senhora? É minha mesmo, do meu terreiro mesmo. Olha, a senhora traz aqui de onde? Desculpa, eu vou perguntar. Do Cid Conceição. Aqui perto, né? É, município de Cacete, 9 quilômetros daqui lá. Olha, aqui o pessoal acaba de chegar. Passando. Com esse monte de criações e bom negócio para a senhora. Obrigada, obrigada, viu? A gente vai girando em Cachoeirinha. O pessoal está chegando aqui com mais criações. Aqui tem até um casal de gansos. Olha só, pessoal. Aqui adiante, o cidadão está chegando com o peru. E esse peru está grande, né, cidadão? Bom dia. Bom dia, irmão. Contou ou está vendendo? Não, é do cidadão, estou comprando. Mas ele deu uma saída ali e daqui a pouco ele volta. Ele pediu quanto aqui nesse peru. Não pediu ainda não, despreço não. Aí negocia, né? É, ele não desprecia ainda não. Agora o bicho está grande, né, patrão? Está bonzinho. Uns 6 quilos. 6 quilos de carne. É. Dá uma tigelada, né? Dá. Tigelada boa. Olha aqui, o pessoal está negociando. Aqui a gente tem muitas criações. E tem até criações no saco aqui. Bom dia, senhora. Bom dia, Josivaldo. São suas. Eu já te conheço, querido. Olha. Tua voz no rádio. Está de quanto aqui? Eu estou pedindo 170. 170. Tem quais as criações no saco, senhora? Três galinhas. Três galinhas. É da sua criação? É. Estão bem gordas, né? Estou boa. Opa, está pedindo um banho de colorau. Só falta empapar panela. Olha aqui, pessoal, 170. 170. 170. Mas tem um chorinho ajeitado? Claro, uma coisa. Conversando, né? Tem a conversa, né? A senhora está pedindo aqui 170. Obrigado, hein? A gente vai girando em Cachoeirinha. Muitas criações. Cidadão já pegou aqui uma galinha. Bom dia, Cidadão. Bom dia. Está comprando a bichona, né? É. Está de quanto essa galinha? 55 ele está pedindo dela. O senhor está vendendo. Não, eu estou comprando a ele. Está comprando mesmo? É. Está pesando quanto, aproximadamente? Uns 2,5 por aí. Já dá uma panelada de casa, né? É. Olha aí, está pedindo um banho de colorau. Na verdade, pessoal. Foi 50. Está negociando aqui, gente? Negociação está pegada. E o Cidadão chegou com os perus aqui gigantes, Cidadão. Bom dia. Bom dia, irmão. Opa, está de quanto cada peru desse? 150 é quanto, Patrão? 150. Está pesando quanto esses perus? Eu vou dar uns 8 quilos, 7 quilos. Gelada de carne bonita, né? É. Gelada de carne bonita, é. Chegando agora o Natal. Natal, é. Opa, gente. Olha aqui, ó. É da sua criação os perus, Patrão? Você compra, você compra. Eu compro, arrendei. Ah, o senhor vai comprar para ganhar um dinheirinho também, né? Para ganhar um dinheirinho, né? Mas o negócio é ruim, né? Está ruim, né, Cidadão? O negócio é ruim, o negócio é ruim. Não vai dar nem preço. Está de 250. 250 eu comprei, né? E fica difícil, né? Aí para empatar... É. Aí fica ruim, né? Tem que ganhar uma coisinha, né? Ganhar uma coisinha, né? É desse jeito. Obrigado, né? A gente vai girando em cachoeirinha muitas criações. Olha lá, peruzada. Peruzada. Está de quanto está ali, Patrão? Aí é 250 cada peru daquele. Olha, está pesando quanto? Uns 7 quilos? Não, ele estava fazendo uns 10 quilos. 10 quilos? 10 quilos. É um natal goro, não é? É um natal goro, é. Olha aqui, gente. Dois perus. 250, vira aí. 250. 250 cada um, viu? Mas tem chorinho... Dá uma choraria e a gente conversa. Tem um descontozinho, né? Tem um descontozinho, é. E aqui o senhor está com muitas criações. Muitas criações, graças a Deus. As galinhas estão de quanto? Galinha está de 50, 55, 60. Tem o peru a boa ali de 120. Perua boa. Perua boa de 120. E quem quiser comprar é só falar. Quem quiser é só falar, procurar aqui, rei, que dá tudo em casa. Obrigado aí pela atenção, viu? A gente vai girando em cachoeirinha, pessoal. Acaba de chegar essas criações. Está de quanto aqui, senhora? Bom dia. É, a 22. A 22 quanto? É, senhor. Olha, e é da sua criação? É, da minha criação, é. A minha nora que está ali. Certo. É dela, aliás, né? Eu estou ajudando ela. Está só tomando de conta, né? É. Mas já está graudinha. Eu estou ajudando ela. Está certo. Está graudinha as galinhas, né? É, está boa. Está boinha. Já está pedindo um banho de colorau, né, senhora? É, está sim. Opa, olha aqui. Opa, olha aqui. Colorau e pão, né? É verdade. A partir de 22 reais. E quem quiser comprar é só falar com a... É, Patrícia e Severina. Tá bom. É. Obrigado, então. Viu? Obrigado, obrigado. O pessoal está chegando aqui com um monte de criações. Está a partir de quanto aqui, cidadão? Bom dia. Bom dia, meu amigo. A partir de quanto? 10 reais. O senhor fala de 10 reais? É, barato hoje, não? 10 contos, cidadão. É. É da sua criação, hein? Muito bem. Ah, o rapaz só está querendo se livrar das galinhas. É. Olha aqui, Brasil. Olha, 10 contos. 10 contos. Primeiro. Já dá um guisado. É, já dá um guisado bom. O senhor tem telefone de contato? Tenho. Eu tenho mais de... É... Não lembra. Não lembro, não. Tem que vir a filha. É. Qual o seu nome, cidadão? É Renato. O Renato está vindo a 10 contos, pessoal. A 10 reais. Obrigado, viu, Renato? Está barato aqui, ó. 10 contos, 10 contos. O pessoal está comprando aqui as galinhas. Chegou um carro cheio de galinhas aqui, ó. Aqui adiante a gente tem a Dona Leda e o Seu Antônio. Olha quantos guinéis aqui, pessoal. Tem também aqui algumas peruas, né? O pessoal está negociando. O Seu Antônio acaba de chegar. Olha o que deu a pegadinha. Hoje tem guinéis até umas horas, né, Seu Antônio? Hoje tem guinéis para... Guinéis para dar, vender, trocar. Já ele não atravessou. Já irou! Você sabe o que aconteceu? Não. Ontem ele chegou já atrasado em casa, estava uma festa lá, um bingo de um peru. Um bingo de um peru? Ele li, botou a mão no bolso, foi num canto, foi no outro, só achou dois real. Ahn? Aí comprou a cartela. Apostou. Apostou. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou. Ganhou um peru. É muita largura. É muita largura, é largura para metro e meio. O Jairo... Ganhou um peru, o Jairo num bingo foi. Bom dia, Campos Salles. E ele ganhou um peru no bingo? Ganhou um peru no bingo. Chegou com dois real no bolso, perdido, que estava procurando dinheiro, estava liso. Aí disse, eu vou ver se tem dois real, comprou a rifa e ganhou o peru. Vai ter sorte assim na baixa da égua, homi. Nasceu com uma estrela na testa, não veio? Foi. A dos outros nasceu de lado, mas a dele foi bem no meio da testa. E esses guinéis estão de quanto, não é? Esses guinéis aí estão de 35. 35. E aqui, rapaz, e tem uma peruzada também, né? Tem peru, tem perua. Tem um peru grande que eu comprei ali, Campos Salles. Opa, esses aqui estão de quanto? Essas aqui é desse cidadão ali, aí. Ainda vamos negociar ainda. É uma briga de foice. É uma briga de foice. Os guinéis eu já comprei a 35. Agora, a peruzada ainda vou ver se compra. Viu? Valeu, dona Lenda. Valeu, Campos Salles. A gente vai girando na feira da galinha, pessoal. E por aqui a negociação está pegada. Tem até um galo, um galo de briga aqui, hein? Ah, de quanto galo de briga aqui, patrão? É 25. 25 reais aqui, gente? Olha aqui, ó. E o bicho já ganhou alguma luta ou não? Não, não, não vi que não. Nunca lutou, não? Esse aqui está de quanto? Esse é quanto? 40 reais. Tem telefone de contato, garoto? Tem não, tem não. Tem que vir à feira. Tem que procurar por? José. José, o José disse que ali é 25. Esse bonitão aqui é 40. E tem também umas franguinhas aqui, ó. Olha, tem até o garmizé. O garmizé dá de quanto? A 10 reais. 10 conto aqui, pessoal. Olha aqui, ó. 10 conto é o preço. E o galo cantou, viu? Obrigado aí. A gente vai girando na feira da galinha. A feira hoje está maravilhosa. Olha o Jairo ali, ó. Olha o Jairo. Jairo ganhou um peru no bingo, Jairo. Deus é bom e maravilhoso, né? Senhor, isso é uma largura do cara. Rapaz, eu vinha chegando no carregado. Aí, sete horas, eu estava lá o bingo rolando. Eu já estava ali. Tinha dois reais no bingo. Me deram uma cartela aí. Aí foi papo e eu ganhei. Aí você trouxe a superu para vender ou comer, superu? Não, a superu não era comer. Opa! Olha, Deus abençoe todos vocês que participam do canal aí. E vai deixando o like aí nosso amigo Campos Sala para ver a feira aqui. Do nordeste todinho aí, ui. Olha aí, vocês tem ou não? Olha, que bicho bonito é esse, Jairo? Que torpete. Marreco que comprou. Olha isso aqui, Brasil. Vou fazer uma foto. Rapaz, vou fazer uma foto daqui. O Jairo está com marreco. Olha isso, Brasil. Marreco. E o bicho tem um torpete que eu vou te contar. Está mais bonito que o teu, hein, Jairo? É um torpetão. E quanto cara é marreco? Esse cara, é, o terno aqui é 300 reais. Esse é marreco que comprou. Esse é raro. Esse é bicho raro. Ah, pô. Esse é bicho. Já está vendido. O meu tem mais em casa. Já está vendido, hein? Já está vendido. Olha o marreco aqui. O marreco. É lindo, é lindo. É lindo. É bonito demais. Está aí, meu filho. Vamos pegar. Olha aqui, ó. Deixa o lado de cá, a bolotinha. A bolotinha. Olha o sucesso da bolotinha, né, padrão? Ela não pesa não. Ué, ué, ué. Pesa quanto aqui, padrão? Mercadoria extraí. Pelo e meio, hein? Não. Pelo amor de Deus. Não. Você é compador, tem que se defender. Agora, vamos defender o negócio direito. Eu garanto ela mais de dois quilos e tanto aí. Dois quilos dá não. Eu conto. Vai para os cachavos do carro que eu vou. Olha. Olha o desafio do peso, hein, padrão. É, tem que ser assim. Olha as peruas boas aqui, ainda tem. Olha as peruzadas. Olha, olha, olha as peruas. Está de quanto, Jairo? É, R$ 80,00. R$ 80,00. Mas ainda tem o chorinho, meu filho. Exame na mercadoria aí. Tem que ter o chorinho grande. Olha a mercadoria, duas peruas maravilhosas aí, ó. Olha, Ibrapa 51, padrão. Ibrapa 51, rapaz. É a galinha da promoção. Na agulha, padrão. Nova, 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 nova. É, R$ 23,00. Sai brava. R$ 23,00 apenas. R$ 23,00. R$ 29,00, né? É, de R$ 89,00. Tem o de R$ 9,5,00 aí. A partir de R$ 170,00. R$ 170,00, é? É. Olha, o senhor está com preço bom aqui na feira, né? Está. Preço bom. A mercadoria boa, viu? Quem quiser comprar, tem ali também... É cabão ou é frango? É frango. É frango. Está de quanto? R$ 60,00. Olha, cada lá para de frango aqui. R$ 50,00. R$ 50,00 a galinha aqui, pessoal. Qual o seu nome, cidadão? Meu nome é Fernando. Aí, Fernando, vende barato, hein? Olha aqui os peruos gigantes. É a feira da galinha. Obrigado aí, viu? Pessoal, está chegando. Vai metendo o dedo no like.